Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender aqui a como preparar a papinha. Essa aqui é a minha papinha, tá? Gente, eu não falo marca, o porquê? Eu não gosto de fazer propaganda, então eu ponho assim uns potes separados, então não me pergunte, tá? Não me pergunte que papinha que eu uso, qual eu recomendo, porque eu acho que vai dar opinião de cada um, tá? Essa aqui é uma papinha própria pra ave, tá bom? É comprada, não é caseira, não é feita em casa nem nada. E eu vou mostrar pra vocês como que prepara. Eu coloquei um pouco aqui no copo, eu coloquei uma colher dessa aqui, uma colher de café, tá? Coloquei um pouco aqui e coloquei a minha água pra esquentar. Eu esquento no fogo, quando tem o micro-ondas, vai ficar quentinha. Sobre a papinha. Gente, papinha, tem gente que fala pra mim, posso dar fubá? Fubá não tem os nutrientes que a ave precisa. Vai fazer mal pra ela comer o fubá? Não. Mas não vai sustentar como uma papinha própria, sabe? Isso aqui tem toda uma fórmula, a pessoa estuda, faz, tem o processo dela lá, pra poder ter os nutrientes pra ave, poder crescer saudável, crescer forte, crescer bonita. Então, compre a papinha. Tem papinha aí de nove reais até trinta reais. Então, assim, não é uma coisa que vai matar você, que vai deixar você mais pobre, tá? Compre uma papinha que caiba no seu bolso, pelo menos, se você quer cuidar da sua ave no bico, se você quer dar uma alimentação boa pra ela, se você não quer ter problema com a saúde dela, compre a papinha. Quer comprar mais barata? Compre mais barata, não tem problema. Você quer comprar mais cara? Compre mais cara também, não tem problema. O importante é você dar a papinha, certo? Então, tá aqui no pote, eu peguei a papinha própria para aves, coloquei aqui e agora o que nós vamos fazer? Vocês já sabem que eu coloquei uma colherzinha de café, nós vamos acrescentar a água. Acrescente a água, gente, ó, de pouquinho em pouquinho. O porquê? Se você colocar muita água e ela ficar aguada, você vai ter que gastar mais papinha. Então, aqui, ó, eu vou tentar fazer a medida certinha pra 10 ml. Eu acho até que vai passar um pouco, pra falar a verdade, ó. Eu coloquei um pouquinho, ficou bem dura. Então, coloquei mais um pouquinho. Ainda tá grossa. Então, a gente põe mais um pouquinho. Ainda tá um pouco grossa. Eu vou dar um pause aqui, só pra poder virar a colher, vou limpar essa ponta aqui pra poder usar o outro. Só um minutinho. Essa aqui é uma consistência boa pra papinha, ó, você tá vendo? Você pode ver, ela não tá nem líquida e nem grossa. Vou tentar pegar mais aqui. Agora, com isso, é que eu tô filmando com uma mão e tentando pegar a papinha com a outra. Você vem e enche essa seringuinha. Aí, vai, deu pouca coisa a mais de 10 ml. Vai dar mais ou menos uns 15 ml essa papinha que eu preparei. Então, com isso aí, depois você vai lá e alimenta o seu filhotinho, certo? O vídeo de hoje foi esse, foi um vídeo bem rapidinho mesmo. É que muita gente me pergunta, mesmo eu tendo os vídeos da papinha aí, como que faz, como que prepara, tá? Ó, pegue bem pra você ver, ó, se tá quente, se não tá. Ah, você quer colocar o dedo lá dentro? Pode colocar o dedo, ó, com a mão limpa, não tem problema, ó. Tá morninha, tá? Não tá quente, não tá fria, a papinha tá morna. A papinha tem que estar morna. Outra coisa muito importante é, antes de oferecer essa papinha pra suave, tenha certeza de que o papo dela esteja vazio, tá? Pelo menos é obrigatório. Uma vez por dia, o papo da sua ave, qualquer ave que seja, tem que estar vazio. O porquê? Se a papinha fica parada lá dentro, ela pode mofar, ela pode embolorar, ela pode dar fungo no papo da sua ave, a sua ave fica doente e ela pode vir até a morrer. Então, sempre que você for dar, deu a papinha de manhã, vai dar à tarde, veja se o papinho tá vazio. Se tem um pouco de papinha lá dentro ainda, dê menos papinha. Chegou a noite, perdão, chegou a noite, tem papinha lá dentro ainda, você tem que tirar aquela papinha de dentro do papo dela pra poder oferecer uma papinha nova, porque se essa papinha virar à noite, ficar mais tempo no papo dela, pode dar fungo no papo da sua ave. O que seria o fungo no papo? É um fungo que fica lá no papo da sua ave e ela começa a ficar ruim, ela não come, ela só vomita, ela emagrece, ela vem ao óbito, tá bom? Então, caso a sua calopsita ainda esteja retendo a papinha, você tem que tirar aquela papinha de lá. Se você quer saber como faz isso, você deixa aí nos comentários, tá? Que se muita gente estiver interessada em saber, é o conhecido como papo estagnado, eu faço o vídeo pra vocês pra mostrar como tira a papinha ou como ajuda a eliminar essa papinha de dentro do papinho da sua ave, certo? O vídeo de hoje foi esse, não esquece de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! E até a próxima!